E de consolar meu povo é o clamor do eterno Deus Aos que estão em densas trevas, hoje a voz dos altos céus A Jerusalém pregar sobre a paz de Deus, oh Pai E dizer que perdoados foram todos os pecados Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão Anunciando os penitentes a graciosa salvação Do Senhor a voz ouvi, em caminho a ele abri Vales, montes reverentes, recebi-o muito contentes Mesmo cheios de pecado, em sua graça confia Revestidos de humildade, em seus vinos assim entrar Pois a glória do Senhor revelada é por amor E advê-la o mundo inteiro Eis a voz do mensageiro Amém Amém Amém